Último passo e o mais importante para você chegar até a fluência É dar o primeiro passo Só que qual que é o problema? A gente não dá o primeiro passo Ou se a gente dá, a gente dá errado O que seria dar o primeiro passo errado? Poxa, eu sei que o método ideal para eu chegar na fluência tem que ter tudo isso Será que tem algum programa, algum curso que vai ter tudo isso? Sim, então esse é o passo certo Ah, mas e se eu tentar adaptar? E é aí que dá ruim Porque nessa adaptação, você vai encontrar um método que tem o tempo de um ano E isso é dar o primeiro passo errado Aí você vai ver, beleza, é um ano Então deu certo, é na prática? Não, é teoria Ah, mas aí eu vou dar um jeitinho para conseguir praticar Não vai Não vai, porque se você nunca falou um idioma antes Não tem como você saber o que que dá certo e o que que não dá E aí você vai ser tipo um cientista que vai ficar tentando, tentando, tentando Vai botar fogo na tua casa até você descobrir realmente a fórmula que dá certo Só que para isso você já gastou uns 10, 20 anos Algo que daria para ter feito em apenas realmente um ano Entende? Então o erro que o pessoal vai fazer ao dar o primeiro passo é tentar dar o primeiro passo errado De formas que não funcionam Ou que se funciona demora muito mais tempo E o que que seria dar o primeiro passo do modo certo? Geralmente, o que que impede a gente de dar o primeiro passo? Eu não sei você, mas quando eu vou começar algo novo Eu tenho um frio na barriga Eu fico, e se não der certo? E se eu não conseguir? E se isso não for para mim? E se, e se, e zaz, e zaz, e zaz E aí eu vou me auto-sabotando Vou deixando para depois Amanhã eu começo Semana que vem eu começo Mês que vem eu começo E eu nunca começo a fazer isso Sabe, quando eu começo algo Quando eu digo no exato momento que eu estou aqui agora E eu falo Eu vou começar agora Para tudo que tá fazendo Vou começar agora O que que eu tenho que fazer? É isso? Beleza, tá feito Comecei Dei o primeiro passo Então, mesmo com medo Dá o primeiro passo Mesmo com dúvidas Dá o primeiro passo Mesmo com qualquer outra barreira Dá o primeiro passo Uma vez que você dá o primeiro passo Você consegue chegar Até aonde você quer Com muito mais facilidade É muito difícil você começar Tá dando tudo mastigadinho Tudo no esquema E você parar Depois que você dá o primeiro passo Então Esse é um dos principais fatores Para você conseguir chegar Eu não sei se eu já comentei contigo Ou se você já ouviu Ou comentando Mas antes de aprender a falar inglês Eu não era um aluno muito bom No ensino médio Muitas vezes eu colava Em algumas matérias Sentava no fundão Os professores explicavam De um jeito Que eu não entendia Então eu achava Que eu era meio Devagar Para aprender Sabe? E isso foi tirando Toda a minha confiança De talvez Ser alguém na vida Sabe? E quando eu decidi Aprender a falar inglês As chances de eu não conseguir Era muito grande Se eu fosse olhar para mim E falar Porque Cara, eu já não consigo Nem no ensino médio Imagina se eu estiver Fazendo um curso de inglês Então Eu tinha essa visão Só que O que eu fiz? Mesmo com medo Mesmo com receio Mesmo com dúvidas Lavei o rosto Me olhei no espelho Falei Que gato E aí Fiz todo o passo a passo Que eu tinha que fazer Para dar o primeiro passo Falei com a minha mãe Ela me inscreveu Naquele curso Que eu tinha comentado Antes Que eu gostava muito Comecei a fazer as aulas Comecei a me esforçar Foi chegando Teve altos e baixos Até o momento Que eu consegui Chegar Na fluência Ou seja Se eu não tivesse Dado o primeiro passo Se eu ficasse só falando Depois eu faço Um dia eu faço Ah e qualquer outra coisa Eu não ia conseguir nunca Então por isso Que o passo principal De todos esses três Que eu falei É dar o primeiro passo Que uma vez Que você tem ele Todo o restante Acontece Naturalmente Alright Então um resumo Para você que quer chegar Até a fluência Primeiro passo Tenha um objetivo Algo que vai te motivar Para chegar até o fim Passo dois Encontre um método Que realmente funciona A grande maioria Não funciona Para a maioria das pessoas Então busca um Que realmente É replicável Que dá para seguir E acompanhar E que vai De fato Te levar até a fluência Dentro de todos Aqueles requerimentos Que eu passei Durante o vídeo E o terceiro passo Para De jogar Motivos Para não fazer E Agora Nesse exato momento Dar o primeiro passo Que Daqui a um ano Você vai estar muito feliz De ter visto Esse vídeo E falado Caracas Foi um menino Tão bonito E simpático Que eu ouvi falar O Nester Clever Acreditei nele Dei o primeiro passo E agora Eu consigo falar Fluentemente Música Deедь Música Transcrição e Legendas Pedro Negri